Opa, aí véi, como é que cê tá? Muito bom dia, boa noite, minha cara, meu caro Que vem me acompanhando nessa jornada, como é que cê tá? Cê tá bem? Eu espero que bem, porque nessa pandemia Bem, é subjetivo demais Eu só quero deixar bem claro que Esse combate contra a Siglo não foi o último combate que eu fiz Eu ainda, esse é o terceiro save Que eu batalei contra ela E no save atual eu ainda não cheguei nela Falta eu enfrentar a rainha A rainha não, a Valkyria de Niflheim Pra que eu possa chegar nela Então, é porque eu tô com preguiça, meus irmãos Eu, aliás, eu tenho que ainda achar a última cifra de Niflheim Pra enfrentar a Valkyria de Niflheim E ainda tenho que fazer uns negocinho lá Enfim E eu não tô mais usando essa armadura aí, que é do Brock, né? Do meu jogo mais Nesse caso aí, eu não tava usando o set completo da armadura do Brock mais Dá pra perceber que eu tô... que o cinto é... ele é meio azulado justamente porque é a armadura do Tiff Se liga agora É pra apertar dois botões e eu apertei só um Meu cérebro pensou uma coisa e meu corpo fez outra Depois que eu consegui dar um ataque no Niflheim Isso, de vez em quando, num mini vacilo desse, tu leva um ataque e morre É chatão Pra pegar os skins de combate dela Eu morri umas... nossa, umas 200 vezes Só nesse save Eu troquei de Rônico, eu troquei de Talismã Eu fui trocando, eu vou testando Pra ver o que funciona melhor Quando eu boto só o vídeo em que eu ganho dela Parece até que é fácil Mas só que pra pegar todo o padrão de batalha dela Minha nossa senhora, eu morri umas trocentas vezes E essa desgraçada, ela tem uns golpes que ela consegue ficar segurando o jogo por um tempão Tipo, eu tô atacando, 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 dando mó coça nela Aí do nada ela sai de perto e fica atacando de longe E fica um tempão atacando de longe, tu fica limitado a ter que só desviar Às vezes dá uma confiançazinha a mais e tu ataca no meio desses ataques Só que tem uns que são indefensáveis, tipo Esse de agora Eu sugiro pra você Sempre tentar Aprimorar o seu parry, né? Tentar aprimorar o parry porque Contra elas, quanto mais parry você der Mais chance tende de contra-atacar, né? Meio óbvio Conseguiu me matar Ó, agora ela vai segurar o jogo Porque ela viu que conseguiu me matar Eu voltei contra o jogo de seleção Mas Ela não se dá por satisfeita Fica tentando atacar de longe Isso serve muito, cara E aí eu fico só limitado Pra desviar, olhar pro lado Sair dos ataques dela Sai do meio Aí depois de um tempo ela volta a te atacar Ah, nesse daí eu tô usando o talismã dos reinos, né? Que dá a distorção de reinos pra Pra pausar Meio que pausar o tempo Por um determinado momento Mas Agora eu tô usando o amuleto da Tormenta Infinita Eu creio que não vai funcionar tão bem Contra Sigrun Mas vamos ver Porque eu tô muito adaptado Com a armadura do Syndra e do novo jogo mais Tipo, muito adaptado Com as facilidades que ela tem De toda vida que eu dou um ataque único Me dá uma barreira protetora Quase sempre Tipo, 90% da vez Parry de novo E aí tu contra-ataca sempre que tu conseguir Então, assim É... E ela é muito boa Eu tô muito acostumado Ah, o amuleto de Kavazi Olha aí Não basta ter só o talismã dos reinos Tu tem que ter o encantamento perfeito do Kavazi Parry de novo Ah, dica Caso você ainda não saiba Toda vez que tu dá um parry No momento em que tu tá preparando o parry E dando o parry Tu não recebe dano É como se fosse uma barreira protetora do parry mesmo Esse golpe aí Dá pra desviar pro lado E ativar o amuleto de vazio também Mas eu só não fiz porque Vacilo, meu Eu acho que Até esse tempo eu não tinha confiança Necessário pra desviar no último momento Pra conseguir fazer o amuleto acionar Ah, esse ataque único do Atreus que eu tô usando Eu não uso mais ele Porque eu não vi tanta eficiência No quesito de dar dano Em inimigo Principalmente na Sigrun Não vi praticamente Eficácia nenhuma Então É Faz um bom tempo que eu tô usando O ataque do Alce E ele vem Sendo de bastante ajuda Isso quando o Atreus tá no meio da galera Porque se ele estiver longe Da galera Ele manda o Alce Perto dele Sempre E não funciona Bom Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se gostou Se você gostei Pra você que vem acompanhando Te agradeço muito Tamo junto É nóis Falou meu bando Obrigada, amigos Vocês salvaram as Valkírias